William da Mídia, o moral de andar aí, Bahia! Ai, só quero ser relevo, doida por botada, É brava demais, é só danada Me convidou pra tentar, mas tem que ser nesse jogo, Já tô preparada querendo Me bota, me soca, floca, faz o que quiser comigo, Na cama sou sua, proa, na rua somos amigos Me bota, me soca, floca, faz o que quiser comigo, Na cama sou sua, proa, na rua somos amigos Me bota, me soca, floca, faz o que quiser comigo, Na cama sou sua, proa, na rua somos amigos Chamei ela, ela veio Bicha safada, tá sem freio Só quero esse rilinho É bravado demais, é sataná Eu chamei ela, 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 ela veio Bicha safada, tá sem freio Só quero esse rilinho Doida por botada É bravado demais, é sataná Me convido pra treta, mas tem que ser nesse jeito Já tô preparada querendo Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, proa, pra rua, somos amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, proa, pra rua, somos amigos Me bota, me soca, foca, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, proa, pra rua, somos amigos O chão do perenalho Oh, you don't need nothing to me Bota a pizeta Bota a swing way Oh, you don't need nothing to me Eu pego em gravações, meu patrão Vai Oh, you don't need nothing to me Oh, you don't need nothing to me Camarada de show Bebê, vem Hoje você na minha cama, a conversa é outra Vou deixar a bola, tirar sua roupa Tu me pede com força daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pede com paz Eu peço na minha casa Gostou de ele te mostrar Toda a conta de a pauta Eu faço louco de quilo Com a loira e ganho Meus dois no escurinho Se eu for soar de você por cima de mim Machuca, 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 vai Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Se eu for soar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Bota no swing do papai Oh, you don't need nothing to me Oh, you don't need nothing to me Pagado e rede da pressão William da Misa O Moral de Andaraí Bahia O Moral de Andaraí Oh, you don't need nothing to me Pai, quando você na minha cama a conversa é outra Pai, vou deixar a bola, tirar sua roupa Eu me pede com força daquele jeitinho, bebê Então chega na pressão do palco Eu peço na minha porta Gostou de ele te mostrar Toda a ponta de a pauta Eu faço louco de pino com a loiga e um dos dois no escurinho Se eu for soar de você por cima de mim Ai, Dali, xa! Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Se eu for soar de você por cima de mim Oh, oh, oh Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Pagada na pressão Oh, you don't need nothing to me É pra tocar No, you don't need nothing to me Juma, you don't need nothing to me Oh, you don't need nothing to me Bota pra tocar no paridão É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão A sensação lança pra tocar no paridão Aumenta o sonho e bota do piseio É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão Faz cinco lança nova pra tocar no paridão Faz uma dança nova pra bater no paridão Atenção mulheres Se vocês quiserem deixar no chão Aproveita agora que a hora é essa, viu A cortagem regressiva você vai descer no chão Um, dois, três, quatro, você senta Ela senta, 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 senta Bota pra tocar no paridão Vai, vai Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Senta no colo do pai Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai Bota a sola e bota a piseio É pra tu William da Lisa O moral de andar aí Vai Barreira pra do sol É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão É assim que lança nova pra tocar no paridão Rico tá devido É som de verão e a novinha vai no chão É assim que lança nova pra tocar no paridão Mais uma dança nova pra bater no paridão Vou mandar as mulheres descer até o chão, viu Prepara aí, bebê, preparo na frente do paridão E vai descendo na cotagem regressiva Eu vou mandar assim, vai, vai Um, dois, três, no quadro você senta Vai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Se rebola e consenta Ela senta, senta Ela senta, senta Mas que é meu filho Bota a sola e bota a sola e bota a sola Senta, 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 senta Senta, senta, senta Se rebola e consenta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta A sensação do paridão Ela senta, senta Ela senta, senta A sensação do paridão Bebê, aumenta o som Era eu entrando em casa Ela gritando Safado Onde é que tu tava no edifício Eu te liguei Só deu ocupado Puta que pariu Eu tô ferrado Vai Calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando a geladinha Calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixado em confusão Vai a cachorro O safado Vai Vagabundo Só vivendo medo Vagabundo Vacila comigo Que tu vai tomar Bota a piseira Bota a piseira Olha a cachorro O safado Vagabundo Só vivendo medo Só vivendo medo Vacila comigo Que tu vai tomar Já desci Respeita Bota a sua liga A sensação do paridão Sucesso nosso A sensação De safadão Em vez de maré Pra tocar no paridão Era eu entrando em casa Ela gritando Sabado William da Mídia O moral de André E o que tá rolando Eu só tenho ovo já Puta que pariu Eu tô ferrado Calma amor Fica tranquilinha Tava com a galera Só tomando a geladinha Calma amor Relaxa o coração Só tinha macho Deixado em confusão Olha a cachorro O safado Acabou Só vivendo medo Mundo Só vivendo medo Mundo Vacila comigo Que tu vai tomar Chá de chão Vamos chover Vagabundo Só vivendo medo Mundo Só vivendo medo Mundo Vacila comigo Que tu vai tomar Um chá de chão Bota a sua liga Aumenta o som Aumenta o som do paridão Bota a sensação Patoral grave É que ação os médios Me ensinar e sapatão Que nós vi a sensação É pra tocar no paridão Pra que tu faz de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebi das baladas e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda a saga, toda a fogosa, a gente vai te dou um love E tu é fã, é o chãozinho, o safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo o botinho, botando, vai O love, é o chãozinho, o safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo o botinho, botando, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã, vira a calcinha gostosinha A gente vai até de manhã Se tu foge de mim, em lenda mítia, o moral de Andari, Bahia Se sempre é assim, bebi das baladas e eu sofri no rolê Tu brota aqui toda saca aí Toda gostosa a gente faz E dou um love que tua fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, papai Toma, vai, vai, vai Love é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Love é gostosinho, safadinho, oi Tu vai, mas sempre volta Ver o quarto é o fim da rota Chega jogando o sultinha Vira a calcinha, gostosinho, a gente vai até de manhã Até de manhã Eu sou do paleta Eu sou do paleta Eu sou do paleta Eu sou do paleta É mais um movimento que as meninas vão dançar Porque quando elas começam não conseguem mais parar Faz sempre ir a bunda na frente do paredão Vou te convidar pra praticar Sobe e desce novinha Subidinha Sobe e desce, desce, desce Subidinha Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Desce, desce, desce Venha, venha, venha Vem com a sensação, praticar o sobe e desce Na freta do paredão Subidinha Subidinha Sobe, sobe Desce, desce Subidinha Sobe, sobe Sobe, sobe Desce, desce Suiga, bebê William da Mídia O Moral de André Bahia Onde elas começam não conseguem mais parar Faz sempre ir a bunda Mexendo pra lá e pra cá Dança a noite toda Eu sei ter hora pra parar Vou te convidar pra praticar Sobe e desce Pra praticar Pra praticar Vai Vai Subidinha Sobe, sobe Desce, desce, desce Subidinha Sobe, sobe Sobe Português me dizindo Fiquei de boca abindo Subidinha Sobe, sobe Desce, desce Desce, desce Desce, desce 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 Eita, bebê Baixo vai Vem com a sensação Praticar o sobe Desce Vou mandar de novo, viu Na frente do paredão Na frente do paredão Prepara pra descer Prepara pra descer Desce, delícia Sobe, sobe Sobe, sobe Desce, desce, desce Desce, desce Subidinha Ah, ah, ah Ai Bota, bota, soca Desubidinha Sobe, 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 soca Desce, desce, desce Ei Eita Bota Bota Levanta Boeira Ah Tem com a sensação Praticar o sobe Desce Desce Difícil Das reis Os os mal Desce 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 Pair O Z Desce Desce Da Desce Desce O meu amigo eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a galvinha me pegou Ela me deu um show de amor A do nele começou no carro Chegando em casa ela me arrachou no barco Respeita a pressão Na vinha tu lascou meu coração Quero de novo mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes ela bota pra tremer Bota pisei, bota swing e vai William da Missa O Moral de André O Bahia O meu amigo eu vou te contar Ontem bota e ela botou pra gerar Mas a galvinha me pegou Ela me deu um show de amor A do nele começou no carro Pegando em casa ela me arrachou no barco De bebê Passe quatro paredes ela bota pra tremer Bota swing e vai Bota swing e vai Barreira pra do sonho Onde é o pedigão nome da fera Camarote de churros A sensação Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Vai A sensação do do paredão Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já golei o fininho No espelhado você tá gostosinho Se tá com força numa city Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia tempestade Tanto raiu que brotou Soca cocai Soca com amor Soca cocair Soca cocair Soca cocair Soca Soca ко E vida Então, vai Ela fez bronze de fitinha, olha que bichinha safada Ela fez bronze de fitinha, olha que bichinha safada Vai entrar na vara, vai quicar na vara Vai sentar na vara, bosta azul Vai cada casa, cada casa, cada casa, cada do amor DJ Sniperou, game 4, cada cada, 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 cada do amor Soca com carinho, soca com amor William Damidia, o Moral de Andaraí, Bahia Vai rebolando um gostezinho pra mim Eu tô chapado, já tolei o filme Tô espelhado, mas já tá gostoso Cê tá com força, cê tá numa santa Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que bichinha safada Vai entrar na vara, vai quicar na vara Você tá na barba Da cá, da cá, da cá, da cá, da cá, da cá, da cá do aburro E deixe mole para o game pra tocar Da cá, 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 do aburro E toca com o cali, saca do aburro E jogou minha sensação Questionando os corações Baby, para de ficar me mandando mensagem Atençando meu dia com sacanagem E aí, bebê? Isso não é amor Alô, João! Vai! E tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar Ah, 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 ah Me ajude aí Me deixa em paz Esquece, vai Não me chama mais Me ajuda aí Me ajuda aí Me deixa em paz Esquece, vai Esquece, vai E não me chama nunca mais Boa tarde, João Gomes E a sensação Ele para de ficar me mandando mensagem O William da Muita O William da Muita O William da Muita, o Moral de Andrade Me deixa em paz Me ajuda aí, me ajuda aí Me ajuda aí, me deixa em paz O William da Muita O William da Muita O William da Muita Muita O William da Muita 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 Termina sentado Termina sentado Termina sentado O William da Muita 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 A porta tá aberta A porta tá aberta A porta tá aberta Eu não vou nem segurar Quem ama também deixa voar Antes de me abandonar Deixa meu coração partido, bebê Só tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, vida Vai Se é pra me deixar Faz isso direito Aquele jequinho gemendo e suando Termina sentado Termina sentado Pra me deixar Faz isso direito Aquele jequinho gemendo e suando Termina Termina sentado Termina sentado Mas que em vez de adeus Tu fala Eu te amo sensação Bota o terceiro Bota na pressa Bebê 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 Vai tremer, oh, a gente vai fazer, oh, só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Vai, hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer, oh, só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem jogando, vai, e vem jogando, e vem jogando, e vem sentando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando, e vem jogando o ganchãozinho pra mim, já faz o tempo que eu tô aqui William da Mídia, o moral de Andai, Bahia Não, não, não tem ninguém pra nos atrapalhar, eu tô solteiro e tu também tá, então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer, oh, a gente vai fazer, oh, só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer, oh, a gente vai fazer, oh, só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando, e vem jogando, e vem jogando, e vem sentando, e vem jogando Machuca a vida, vai Botei pro rolê, bebê Botei pro rolê, bebê A sensação do parelha Tá me ligando de novo, querendo o que, tu não terminou Aqui pra você, levanta o dedo pra ela, só um dedo Hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebra uma vez Se lembra que no começo eu te avisei Ô bicho sem moral pra mim é ele Eu não tô nem aí, vou ter pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, botar no piseiro Eu não tô nem aí, vou ter pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar William da Mita, o moral de andar aí, Bahia Vai me ligando de novo, querendo o que, tu não terminou Aqui pra você, bebê Hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei Ô bicho sem moral pra mim é ele Eu não tô nem aí, vou ter pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Eu não tô nem aí, vou ter pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Tô nem aí, vou ter pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Quem mandou tu me deixar Vai me ligar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A sensação do paridão Brisa Brisa Star Oh, oh, oh Oh, oh Olha a liberdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu, é que sem você Já tô apaixonada, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos, só penso em você Oh love, love meu Corre bem, fica mais eu Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor William da Mídia, o moral de Andaraí, Bahia Bota a pressão, bota a piseira, bebê Quando é de verdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu? É que sem você, meu céu não fica azul Já tô apaixonado, não dá pra esconder Se eu fecho os olhos, só penso em você Oh love, love meu Corre bem, fica mais eu Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor A sensação do Guarredal Oh 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 TITUM Essa daqui é pra tomar a cachaça E sair o chão das pontas do chão Vai vida Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Tá sozinho na desilusão Ei mulher safada A besteira que eu vi foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Ai papai Eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esconder o amor que lhe dei Odeirona Odeirona Malte dona H menor William da Mizza O moral de Andara e Bahia Tá sozinho na desilusão Mas a besteira que eu vi foi deixar você Do meu lado só resta a solidão Eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esconder o amor que lhe dei Odeirona Ivaná Ivaná Malte dona H menor Baixinho vai Amor Que bom é ver você meu amor Ela voltou Amor E vou sentir você Vai Ivaná Malte dona H menor Eita papai H menor H menor H menor Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque o vaqueiro só não quer correr atrás Pega boi de gelo até não aguenta mais Eu estou cansado de tanto despenso Amor Não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Vai bebê William Damidia O moral de andar aí Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque o vaqueiro só não quer correr atrás Pega boi de gelo até não aguenta mais Eu estou cansado de tanto despenso Eu estou cansado de tanto despenso A dor não aguenta mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação Com aquele bom dia cansa Correr atrás de gado ruim Música Sucesso nosso, bota na pressão, bota no piseiro do papai Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Me dá uma chance, quero ficar com você Faz um tempinho que eu tô te olhando, por investidinho Rebolando, fogo bebeu e o piseiro tocando a rocha, bebê Deixa eu beijar tua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quarto de lado Olha o som do faredão É pra bater do seu faredão Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Me dá uma chance, quero ficar com você Faz um tempinho que eu tô te olhando, por investidinho Rebolando Vamos bebendo e o piseiro tocando Bora Deixa eu beijar tua boca Vai bebê Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Ai, ai, ai Fazer a vozinho Vou te pegar daquele jeito O corpo vai Bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quarto de lado Vou te botar no pressão Bugi do cavalo Rende a saúde O som do faredão É a sensação, bebê Fazer a vozinho Sem acondicionado Sem acondicionado A sensação do faredão Qual será a sensação? Que ela sente e se olha no espelho E vê que é a mais gata E vê de novinha E se olha de felina Tem que ter coragem Ai, ai, ai Abusada Vem pra zona norte Com a cara fechada Com a cara fechada Machuca Vai Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Não precisa de coragem Ai, meu Deus Vem lá de cantinho Reparei do jeito Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado E qual será a sensação? Que ela sente e se olha no espelho E vê que é a mais gata E vê de novinha E se olha de felina Tem que ter coragem Ai, ai, ai Abusada Vem pra zona norte Com a cara fechada Com a cara fechada Bebê Ai, meu Deus William da Mídia O Moral de Andai Bahia Nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Não precisa de coragem Ai, meu Deus Vem lá de canto Reparei do jeito Daquele cabelo bagunçado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado A sensação, bebê E.T.N. gravações Pra bater no paredão Bora, seu irmão Tá na gaiola Ai, meu Deus Aquela amiga Cicatrizou Mas tá doendo Pro vento Você não tá me ouviou Posso fugir Eu tô bem Mas os seus olhos Não escolhem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E aí, bebê Que aquela nega Me diz como é que Tá pra esquecer aquela nega Eu tento, eu tento Mas não sai da minha cabeça Provisão é de pé pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Se apaixona, coração E aí, bebê Que aquela nega É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta E aí, bebê Que aquela nega Eu tento, mas não sai Da minha cabeça Eu quis como é que É pra esquecer Aquela nega Que eu tento, mas não sai Aquela nega 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar, eu só quero te exaltar, meu amigo Jesus, meu amigo Jesus E hum respirador Amigo Deus, Amigo Jesus, Amigo Jesus Amigo Jesus, Amigo Jesus Tu és o meu Rei, Tu és meu Senhor, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Tu és o meu Rei, Tu és meu Senhor, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Só quero Te adorar, só quero Te exaltar, Amigo Jesus, Amigo Jesus. Amigo Jesus, Amigo Jesus. Amigo Jesus, Amigo Jesus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto